Senhor presidente, esse é o ponto central dessa medida provisória. É o ponto que trata sobre a supremacia dos acordos individuais em relação aos acordos coletivos. E isso para nós é um prejuízo irreparável. Aliás, ele é inconstitucional. Não tem amparo na nossa Constituição esse tipo de prevalência em relação aos acordos individuais, em relação aos acordos coletivos. E aqueles que defendem dizem que é necessário porque isso vai ressaltar, vai garantir a liberdade do trabalhador. Esse é o argumento principal de quem defende esse ponto de vista. Agora eu pergunto a vocês, qual é a liberdade que um trabalhador que depende do emprego, que não tem opção, que não tem escolha, ele não tem alternativa, ele está sem emprego. Nós estamos vivendo um momento de crise de emprego muito grande. Então qual é a alternativa que um trabalhador desse tem? Qual é a escolha que ele vai fazer? Ele não tem escolha. Ele é obrigado a se submeter às determinações do seu patrão, daquele que o emprega. Isso é óbvio, isso é lógico, não só nas circunstâncias atuais, mas em qualquer outra circunstância. Por essa razão é que nós não concordamos em nenhuma hipótese que o acordo individual possa prevalecer em relação ao acordo coletivo. Esse destaque é necessário, nós precisamos garantir esta modificação para assegurar, pelo menos atenuar os danos, os impactos dessa medida provisória que nesse momento tem requintes de crueldade, de perversidade contra o trabalhador brasileiro. Nenhum país do mundo, repito, nenhum país do mundo está fazendo isso em relação aos seus trabalhadores. Pelo contrário, esse é um momento de extrema vulnerabilidade. É preciso que a gente garanta e assegure direitos, que a gente proteja o trabalhador. Esses são aqueles que mais precisam. São aqueles que nós aqui, que estamos nesse Congresso Nacional, procuramos na hora do voto. E agora é a hora da gente mostrar de que lado nós estamos. Se é do lado do povo que nos elegeu para representá-los no Congresso Nacional, ou do lado de meia dúzia que querem se aproveitar dessas circunstâncias para explorar ainda mais o trabalhador. Não faz sentido que isso possa prevalecer diante de uma realidade tão difícil que nós estamos vivendo em razão dessa pandemia que já levou mais de 45 mil brasileiros e brasileiras. Levou a vida de mais de 45 mil brasileiros e brasileiras. Portanto, não é uma gripezinha, não é um resfriadinho, é algo absolutamente difícil de se enfrentar nesse momento e a gente precisa atenuar o impacto na vida das pessoas. Por isso que esse destaque é necessário, senhor presidente, e peço o apoio de todos aqueles que integram este parlamento para garantir a diminuição desse dano.